Tocantinópolis Tocantinópolis Timão, time de jovens Leva a bandeira na mão E a mancha verde contribuindo Incentivando o timão Sabe de tudo na hora H O que ele sabe pode provar Sabe de tudo na hora H O que ele sabe pode provar Tocantinópolis Queremos te promover Esse verdão é time forte Sabe ganhar e perder Tocantinópolis Queremos te promover Esse verdão é time forte Sabe ganhar e perder Sabe de tudo na hora H O que ele sabe pode provar Sabe de tudo na hora H O que ele sabe pode provar Time de jovens Leva a bandeira na mão E a mancha verde contribuindo Incentivando o timão Time de jovens Leva a bandeira na mão E a mancha verde Tocantinópolis 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 Tocantinópolis